Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-os Akinbot, um jogo que saiu para PC, Xbox, Playstation 5. Estou a jogar na Playstation 5. Este é basicamente um jogo que nos faz lembrar tanto o Ratchet & Clank. É um jogo que foi produzido pela Evil Raptor, um estúdio índio do grupo Embracer, distribuído pela Embracer pelo menos, ou da PlayOn. E é basicamente um título onde controlemos X, este robô. Robô opaco, me parece bastante o Ratchet. Não sei por razão. E somos acompanhados por aquele sidekick que se chama-se Chipset. Não os chipsets de computadores, chipset de nave com S. Portanto, já joguei um bocadinho, aliás, joguei há uns dias, mas fazer aqui um Gameplay. Eu não consigo, muito provavelmente, fazer review destes jogos que me têm chegado. São muitos jogos que me começam a chegar, mas não quero deixar de vos dar aqui as primeiras impressões. Vamos tentar perceber o que é que é para fazer. Vou dar só aqui um bocadinho, a mostrar um bocadinho os gráficos, a ação do jogo. Este é basicamente um jogo que retoma, obviamente, aquilo que o Astrobot nos trouxe recentemente à PlayStation 5, que é estas aventuras de plataformas de ação. E o jogo parece-me ter aquele humor típico. Portanto, há aqui uma party, uma festa, mas andam todos aqui. O que é que se passa aqui? Hijack. Com DJ lá em cima. Dá para mandar... Ok, um party pooper, como costuma dizer, não é um... Temos pena. Tudo a arder. Isto também tem tiros? Não. Já vi que o robô tem uma série de habilidades. E agora, gostava era que o jogo tivesse um mapa. Não, ele é muito simples. Ele não tem. Ok, recupera energia. Ficam estes? Entra aí, vocês. Câmara lenta. Tem a música. Find a ship to escape. Ok. Portanto, eu tenho esta tendência nestes jogos de partir tudo o que está no cenário. Apanhar as bolinhas todas de energia. Tudo a explodir. Não faço ideia o que é que é para fazer aqui. E tu, DJ, também vai gelar. Mas a música continua, não é? Siga. Pronto, isto é um jogo que me parece obviamente que vai passar ao lado de muita gente. Portanto, fica aqui o registro para vos mostrar o jogo que saiu ainda este mês. É muito recente o jogo. Mas vejo que os valores de produção que temos diálogos faz muito lembrar Ratchet. Queremos que não. Portanto, se não há novos jogos de Ratchet, se eu entrar aqui dentro, isto aleja. Vejo. Parece-me ser um bocadinho linear. Portanto, vamos seguir em frente. Por isso é que também não tem mapa? Ok. Vai, segue. Segue em frente. Acho eu. O mau mau é que eu experimento os jogos na altura. E depois digo, ok. Depois faço vídeo, passo os seus tempos. E como sou preguiçoso para começar a aventura tudo de novo, outra vez, acabamos por entrar outra vez aqui dentro do jogo. fora um bocadinho do contexto e depois não sei mesmo bem o que é que é para fazer. Mas pronto. O objetivo, como sempre, é mostrar-vos um primeiro contacto. Será que morre dentro de água? Não. De qualquer forma, dá para fazer duplo salto e en-dash, que é muito fixe. Mais festa? Então? Acham que eu vá... Esta malta está aqui a beber umas latinhas de óleo, não é? Só robôs. Siga. Ou o chipset, vão ver? Seguramente era uma aventura. Botcoin. Botcoin, não é Bitcoin. Ok. Malta, na ausência de um bom Rattet em Clank e daqueles jogos clássicos da Playstation que nunca mais regressam, este é o tipo de propostas que muita gente se calhar vai gostar. E portanto, eu ainda não sei, sinceramente, com tantas coisas que tenho em mão, infelizmente acabo por não ter tempo para todos. Olha, temos dois caminhos para a esquerda ou para a direita. Está aqui um barco. Estas torres aqui é que não estão com nada, não. Isto... É só chato. Tirei-me energia só porque sim. Oh, 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 oh. Isto é um back sincida, de certeza. Deve ter aqui alguma coisa para apanhar, não é? O que é aquilo ali? Pick up. Lost data. Ah, ok. São data pads. Ok. Isto são colecionáveis. Bem parecia que eu estava num back sincida. Aqui não há nada. Castelo de areia. Tal, 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 tal. Eles vão voltar para trás. Será que ele se afoga na água? Tira uma energia, pois. Temos de ter aqui mais calma porque estou a precisar de recuperar a energia. Ele até é bastante ágil. A jogabilidade é bastante boa. Eu já apanhava, era energia. Ok. Pois. Vou morrer. Como é que serão os checkpoints disto? Ux! Encontro inimigo a soro. E agora? Volta zone. Ok. Estamos aqui num sítio. Ok. Checkpoint aqui. Olha aqui. Será que era a nave? Find a ship to X-Cade. O que é isso? O que é que é para fazer? Ok. Oh! Grande hacking. Ok. X. 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 Somos um hacker da Wish. Pois. Low tech. É favor. Eu espero que você não esteja mentindo sobre aquele ship. O que? Eu? A mentira? Psss. Never. Uh-huh. Not to a trusted colleague like you. Focus. We're deep in Robogli-only territory now. Ok. I'll admit it. I'm just plain curious. Just who are you, X-C? No. Oh, no. I suddenly forgot where that spaceship is. I'm a mercenary, all right? Fighting, hacking, hunting down mark after mark. That's my life. At least it used to be. Wrong place, wrong time. Now the algorithms put a bounty on my head. I've been on the run ever since. When the Roboglionis caught wind I was on Dattabay, they jumped me to claim the bounty. Well, looks like Lady Luck threw us both in the same car, huh? Still, when did mobsters start moonlighting as bounty hunters? Talk about the devil. Roboglionis is dead ahead. Hope you're ready for a fight. Uh-oh. Muito giro os diálogos. E tão bem vocalizados, tá? Muito perreiro. Falta-lhe aqui, obviamente, uns upgrades. Parece-me ser um... Um hack. Um ataque ainda um bocado básicos. Ok. Vamos. Vamos dançar, Gizmos! Deve ser estas bolas de energia. Eu só vejo que eu ia me esquecer de ti. Não. É isto? Vinda Hacking. É lá, o tempo é pouco. Ok. Grande Hacking. Vamos ver. Parece que estamos com o Claptrap do Borderlands atrás, não é? Porque o clã que tem muito mais classe. É um senhor. Um senhor robô. Robôs, co-boys. Bolinhas de Jesus para apanhar. Ok. Temos aqui mais qualquer coisa para fazer hacking. Ah! Fá! Bola, quadrado, triângulo. Ok. Só assim é que aparecem as plataformas? Ah, dá para mudar a câmera para um lado ou para o outro. Ok. Boa agilidade da personagem. Não faço ideia. Será que temos boss? Segue. Obrigado. Pois já não tem ataques à distância. Temos um dash. Estamos. Ok. Bem, estes elementos, estes helicópteros, um bocadinho assim arcaicos, mas pronto. Ah, afinal temos uma pistola? Dá cá. Dá cá a pistola para mim. Arranja-me para ti, fogo. Isto é para mim, que é grande. Como é que é? Olá. Pois. Piu, 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 piu. Está um bocado básico, mas... Coupé da Sony. Precisávamos daqui urgentemente de um Ratchet. Ou um Sly Cooper. Ou um Jack and Exit, obviamente. Ok. Está afinadinho. Temos plataformas. Tipicos puzzles. Duplo salto com... Os dronezinhos. Quem mesmo é você? Ok. Ah. Fiz. Ah, temos que mudar. Não sei para quê. Podia assumir automaticamente a arma. Ah. Ok. Não é nada difícil. Vamos desprejar nesta parte. Desprece-me mais... Um tutorial de sei lá o quê. Está mais ou menos. Jogo guindy, malta. Eu não se esqueço. Está precisando ali na recuperação de energia. Está ali. Está ali. Isso. Perceba aqui de uns combosinhos mais... Diversificados na... No melee. Para não ser muito repetido. É, pelo menos. Dá para alternar. Ah. Ok. A personagem é bastante ágil Estes deschazinhos são porreiros Ok, ainda podemos fazer isto Este pião, não Oi Tem que ser rápido Uma barreira O que é aquilo? Ah, isto é uma loja para comprar coisas Com desconto, bye Já os primos todos do Ship Set O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí